Salve Motocas do Youtube, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal Me ajuda a bater a meta de 2019, que é 50 mil inscritos pro canal E se você ainda não me conhece, eu sou o André Martins E esse aqui é o meu canal Motocas071 Vamos ver os lançamentos de 2019 mais esperados pela galera Bom, então vamos lá Vamos embora, vamos ver os lançamentos que a gente vai ter aí em 2019 O que todo mundo tava esperando Então se você quer comprar uma moto, se liga nesse vídeo que você vai poder decidir melhor, hein? O negócio tá ficando difícil Vamos lá, começar pela BMW R1250GS Então depois da G310, agora a BMW veio com uma moto de alta cilindrada E vai vir aí arregaçando tudo A gente também tem outro lançamento da BMW, que é a F850GS Adventure Outro lançamento da BMW, S1000RR Uma baita moto aí pra quem gosta de moto esportiva, moto carenada Ducati, o que que vem de Ducati? Panigale V4 É, Ducati também, tá chegando aí Tem a Diavel ou Diavel, sei lá, como você preferir 1260 A moto ficou monstra, essa moto ficou bruta galera Temos também lançamento da Daphra Olha quem tá vindo aí Apache RTR200 Essa moto era pra ter vindo lá atrás no ano passado, né? Mas acabou chegando atrasada, mas veio Da Honda, a gente tem a CB1000R Já comentei aqui sobre essa moto, essa moto ficou linda Ficou linda Adorei o visual Acredito que ela vem aí brigar com a T120 Vem brigar aí com a Kawasaki Z900RS Então aí a Honda tá vindo pra briga aí Outro lançamento CB650R CB650R Mais um lançamento da Honda CB500X A moto ganhou aí roda de 19 polegadas na dianteira E teve umas modificações no painel Honda PCX150 Tá vindo aí, a gente já falou sobre isso também no canal CG160 Titan SE Que é aquela edição limitada Tem um vídeo que eu falo só dos lançamentos da Honda de 2019 Se você não assistiu, tem aqui no canal, assiste lá Pops 110i A Honda Goldwind, como eu já havia falado Que mais? Kawasaki Kawasaki agora vem com a Z400 Então pra quem gostou aí da Ninja 400 e queria uma Naked A Kawasaki já tá aí com a Z400 E a Marra Nós temos aí a Lander 250 ABS Eu fiz um vídeo aqui falando desse lançamento da Yamaha Se ele foi uma boa, se não foi O que que aconteceu com a Yamaha que lançou essa Lander Essa Lander aí meio louca Se você não assistiu esse vídeo da Lander, assiste lá, tá bombando Teneré 700 Aí sim, hein Teneré Finalmente a Yamaha tá lançando a Teneré 700 E ela vem com o motor da MT-07 Imagina o naipe dessa moto Eu ainda vou fazer um vídeo especial só sobre a Teneré 700 Tudo indica que ela chega esse ano aqui no Brasil Tudo indica Vamos ver A gente também tem a YZF-R3 Mais uma lindinha carenada aí pra gente E a Yamaha tá querendo briga feia mesmo com a Ninja 400, né E isso é bom pra gente Quem ganha é a gente Temos a MT-09 Uma carinha nova aí, inspirada na MT-10 Royal Enfield Temos novidades pra Royal Enfield, galera Olha lá Temos a Himalayan A Himalayan acredito que chega Que chegue aqui no Brasil Se eu não me engano, dia 22 de janeiro Agora de 2019 Se tudo der certo, nessa data Ela já tá aqui na concessionária em São Paulo Então já confirmadíssima aí pra 2019 a Himalayan E essa motinha promete vender muito aqui no Brasil Vender muito Principalmente depois da cagada que a Yamaha fez Tirando de linha a nossa querida tenebrosa 250 Temos também a Continental GT Agora 650, né A gente já tinha 535, se não me engano Agora vai vir a mais poderosinha aí A irmã dela, 650 E o bacana do modelo 650 É que ela tem dois cilindros, né Quero saber quanto vai custar essa moto Tô curioso Temos também mais um lançamento aqui A Interceptor 650 Aí já é pra quem quer uma moto um pouquinho mais clássica Menos esportivinha, né Porque a Continental GT Ela já tem uma pegada, um DNA mais esportivo E a Interceptor 650 já é um pouco mais clássica Mais de boa, assim Pra ser um outro estilo de moto Então aí 3 super lançamentos aí da Royal Enfield 3 mega motos aí pra 2019 da Royal Enfield Muito bom Suzuki O que que tem de Suzuki? Tem a Katana Ela tem como base um motor 4 caneco aí De 999 cilindradas Da esportiva GSX-R100 Esse modelo aí a gente ainda não tem informações aí Se realmente ele vem pro Brasil em 2019 Vamos esperar e vamos torcer que sim Suzuki tá precisando de uns lançamentos bons aí Temos também a Bergman 125 Será que ela chega em 2019 aí pra brigar com a PCX? Da Triumph nós temos aí a Scrambler 1200 Essa moto tem o mesmo motor da T120 Que eu fiz no último vídeo aí Só que o visual da moto é completamente diferente Um visualzinho bem legal Particularmente me agrada muito Temos também a Speed Twin Ela ganhou agora um motor de 1200 cilindradas né Bom, então esses são os 25 lançamentos mais esperados aí no Brasil em 2019 Vamos torcer pra que todas elas venham mesmo pra cá E se você não é inscrito no canal Justo se inscreva aqui E não esquece de escrever aqui embaixo Qual desses 25 modelos você mais gostou Beleza? E é isso aí pessoal Amanhã a gente se vê Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Fui